Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros, eu fiz Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois na rua provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava voar Depois jogava nos seus corpos no mar Dar um naufragado ou se exausto de amor Lembra de mim A gente sempre se casava voar Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros, eu fiz Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim A gente sempre se casava voar Depois jogava os seus corpos no mar Não naufragado ou se exausto de amor Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perço daqui há tarde demais Lembra de mim Lembra de mim